Fala alguma coisa disso. Fala o que irmão? Fia desse jeito. Nem arrumado a to. Irmão vai fazer o que? Mariah Carey... Eu... Eu... Compi-nerd. O que? Ok, eu tenho que ir para alguma coisa, então podemos fazer isso rápido? Sim. Thanks. ... ... ... ... ... ... ... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí